Irmão, o irmão tá fazendo sacrifício? Ah, tá fazendo sacrifício. Irmão, mas não pode, sacrifício é coisa da lei, irmão. Não ficou pra trás esse negócio aí? Ficou, né, mas eu tava sacrificando aí. É, tem um direitozinho de fazer sacrifício ainda? Tem, tem direito. Ah, sabia não, rapaz, mas é muito bom o sacrifício aí, hein. Dá alegria pra gente, né? Né? É. Você que inventou isso aí, irmão? É, isso aqui eu comprei feito, é. Você é engenheiro isso aí, então? É. Legal, você, irmão. Pode copiar a ideia? Pode. Pode? Pode. Vamos lá. 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 Vamos lá.